Música Tá, fica galera, tô com a Clasphanlet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui para vocês aí as novidades dos cupons que está liberado aí sim Para estar utilizando no final de semana galera Todas as dicas aí para você poder estar aproveitando esses pontos aí Para quem tem o celular da Samsung, tá? Isso só vai funcionar para quem tem o celular da Samsung E tem a Galaxy Store aí na Samsung, beleza galera? É uma loja aí, igual a Play Store, só que ela te dá muitos, mano Eu falo coisa para vocês, galera Se vocês forem focar aí em comprar um celular novo aí e tal Não tenho parceria com nada, tá? Mas, mano, se você joga Last Day e pretende jogar durante muito tempo aí a Galaxy Store Tá sendo a sensação do momento, tá? Eu precisava de um celular novo, comprei... O celular não é tão novo não, né? Se eu parar para analisar Eu consegui aí comprar ele, dei preferência para o celular da Samsung E olha, tô aproveitando bastante aí as promoções, tá? Eu tô aqui na cratera, porque eu vou gravar um vídeo aqui na cratera aqui Porém, eu vou gravar um vídeo dos descontos aqui primeiro Vou mostrar aqui para vocês aqui, galera, tá? A tela do meu computador Olha aí, ó Vou aumentar a tela Então, eu já peguei o meu cupom Foi agora às 11h53 Eu tô meio dia 16, tá? Faz alguns minutinhos aí, beleza, galera? Então, ela entregou dia 23, dia 24 e dia 25, tá? Agora vai ter o cupom agora dia 30 e dia 31, tá bom? Tô gravando dia 30 já para você pegar esse da sexta-feira Tá bom, galera? Olha aí, então já resgatei o meu cupom, tá? Aqui tá os termos e condições 15 reais aí, tá? Olha aí, como é que funciona? Nossa, tô soltando Beleza? É, avançar aqui, tá? Olha lá, resgatei o cupom Parabéns, você resgatou o seu cupom Eu cliquei em resgatar, tá? Olha aí, ó Deixa eu ver, ó Quando você clica em termos e condições Ele vai aparecer aqui para você aceitar os termos e condições aí Bom, beleza? Aí aqui é eu dentro do last day já, tá? Galera, eu não comprei o passe ainda Só entrei para tirar o print, tá? Acho que eu não vou comprar o passe hoje não Ele dura 7 dias Então, se você pegar hoje Você vai ter 7 dias aí para poder estar utilizando esse cupom aí, tá, galera? Então, olha aí a promoção, tá? Vai sair aí com esse cupom da Galaxy Store R$15,00 de desconto, tá? E eu vou pagar R$3,99 na Galaxy, ó, galera Eu já pago R$18,99, né? O passe que é R$29,99 na Galaxy Eu já pago R$18,99 E ainda ganho desconto aí, tá? De R$15,00 eu vou pagar R$3,99 apenas no passe Beleza? Galera, gostaria de deixar o likezão aí para fortalecer Que ajuda demais! E, galera, o João, ele me mandou esse vídeo aqui, tá? Mostrando aí como é que funciona a nova função que tem no YouTube Hype, tá vendo, ó? Olha aí na parte aí dos comentários Você vai aparecer aqui só para você Você chegou primeiro Dê pontos para seus vídeos favoritos, tá vendo, ó? Vamos ver aí, galera Olha ele clicando ali no... Olha lá, ó Seja o primeiro a pessoa a hypar o vídeo O vídeo está em número 100 no ranking, ó Tem 208 mil pontos Ajuda os seus criadores favoritos a serem descobertos Raipando o conteúdo deles Pontos de bônus adicionados a canais pequenos, tá? Hypar 810 pontos Beleza, galera? Então essa é uma nova moeda aí Verifica se você, ao hypar isso daí, online Você, ao hypar isso aí, a quantidade de pontos que você ganha também Isso ele está gratuito aí, tá? Beleza? Ele está gratuito aí no YouTube durante um tempo Então se aparecer aí Clica, são três por semana Que você pode estar utilizando aí, beleza, galera? Grande salve para o Fábio Santo Membros parceiros do canal aí Beleza, Fábio? Tamo junto aí, mano Fortalecendo sempre aí, tá? Comprar um monitor aí também Com a ajuda do grande Fábio, tá? Então hoje aí, galera A dica de hoje para poder passar é essa, tá? Ó, eu não comprei, tô no level 25 ainda Já resgatei o cupom Agora é só esperar aí, né? É o dia, são sete dias Vou ter que estar utilizando esse cupom aí Beleza? E vamos ver aí Vou gravar o vídeo agora na cratera E essa moto aqui é da casquinha Vou evoluir aqui para poder colocar minha moto, tá? Vou gravar um vídeo aqui evoluindo aí a área multiplayer, tá? Galera, nem tem vídeo mais no canal recente da área multiplayer aí Vou gravar, beleza? Então tamo junto aí Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão para fortalecer Grande abraço E fui! E galera, eu tava esquecendo da frase do dia, beleza? Pra você que assistiu o vídeo até aqui Comenta aí a frase CupomGalaxStore, tá? Primeira pessoa que comentar aí CupomGalaxStore Eu vou fixar o seu comentário, beleza? Vou responder aí também, tá? Os demais que comentarem aí depois Eu vou estar respondendo também aí, beleza? Tamo junto! Tchau! Tchau!